Música Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Ternambuco Vamos com a entrevista com o zagueiro Ebert Falando a respeito desse próximo jogo do Santa Cruz contra o Ferroviário Vamos para a entrevista com o zagueiro Ebert Desde que você chegou Ebert no Santa Cruz Você ficou um período sem jogar Mas na Série C tem sido titular Como você tem lidado com essa mudança E adaptação para os jogos normais Cara, para mim está sendo muito bom Eu tive um tempo de preparação Porque tive um tempo parado também Então esse tempo para mim foi muito importante Porque eu consegui ganhar condicionamento físico E consegui também mostrar um pouco do que eu posso fazer E tenho ganhado oportunidade de campo E tenho tentado melhorar a cada dia Isso para mim está sendo muito bom Uma das coisas que o Bolívar pede bastante É a comunicação de vocês Isso tanto nos jogos quanto nos treinamentos também Dá para a gente observar isso Como tem sido para você essa parte De uma coisa que vai desde o goleiro até o centroavante lá na frente? Cara, comunicação dentro de campo é fundamental É muito importante Eu acho que isso aí para a gente É uma coisa que tem que trabalhar cada dia mais Porque quando a gente tem em todo mundo Uma comunicação e uma linguagem única É onde as coisas vão fluir dentro de campo É onde vem aquela coisa do entrosamento Porque a gente comunicando A gente facilita isso E isso eu acho que é fundamental Em qualquer equipe que você for Acho que é uma coisa essencial isso Sua particularidade também vem junto com a do Breno Calisto Que também é um zagueiro que tem força física Como uma das suas características de jogo Como tem sido para você essa parceria de vocês em campo Que ao longo do trabalho vai se fortalecendo? Cara, está sendo muito bom Eu e o Breno a gente tem características parecidas A gente tem a imposição física A gente também gosta de jogar E a comunicação ali está sendo muito boa A gente tem se ajudado bastante Apesar de nunca ter jogado junto A gente tem tentado encontrar uma maneira De acelerar esse processo de entrosamento E eu acho que as coisas estão fluindo A gente teve só dois jogos juntos Mas eu acho que a sensação é como se a gente já tivesse jogado juntos antes E para mim está sendo muito boa Temos uma semana com mais dias para treinar antes desse jogo É um pouco mais de dia mesmo de fato Isso ajuda a ter mais oportunidade para ajustar o que é necessário? Sim, claro, é fundamental Mas a gente já vem trabalhando há muito tempo É um processo que a gente está passando E todos os dias para a gente está sendo fundamental Até o dia de descanso para a gente é um dia de treinamento Porque é onde a gente pensa Onde a gente medita nas coisas que a gente fez boas E nas coisas que a gente fez errado É onde a gente tem um processo de maturamento A gente pensa nas questões e em tudo o que aconteceu E claro, quando na semana você tem mais dias para trabalhar Ajuda é muito importante E a gente está trabalhando muito forte Muito forte mesmo Para poder conseguir os resultados o quanto antes E para a gente finalizar Esperar a melhoria para essa partida contra o Ferroviário Onde o clube busca a sua primeira vitória na Série C E a gente já teve uma evolução na parte defensiva Nessa partida agora contra o Floresta É manter o que a gente já conseguiu de melhor Acho que a parte defensiva a gente já mostrou mais solidez E se a gente conseguir manter isso A gente já consegue dar mais confiança Para as pessoas que estão na nossa frente Como eu falei aqui antes O nosso trabalho lá atrás é segurar as pontas Para que as pessoas na frente Os jogadores da frente Consigam fazer o trabalho deles tranquilo E eu acho que agora a gente tem que buscar Ir mais forte para cima dos caras Com mais agressividade E conseguir o tão desejado gol E a vitória Que é o que interessa para a gente É o nosso único objetivo Música Música Música